Olha só, a gente começa a falar porque hoje, inclusive segunda-feira, começaram as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas acontecem no final do ano, em novembro. A edição de 2024, marca aí, de 2023, melhor dizendo, né, marca os 25 anos do exame desde a sua primeira aplicação lá em 1998. As informações é com a Cassiane Alves. Faltam cinco meses para as provas do Enem e os alunos já estão nos preparativos. O que se vê são alunos focados, querendo aprender mais e absorver o máximo de conteúdo. Mas a dica é programar um cronograma de estudos, focar nas matérias com mais dificuldade e um outro ponto importante é fazer provas dos anos anteriores. É importante ter dedicação, ter fôlego e o cronograma é importante justamente para organizar esse tempo restante para se preparar para o Enem. Então é muito importante que o aluno organize o tempo de estudos de acordo com os blocos que são cobrados na prova do Enem. Então organizar as questões, né, na verdade, as temáticas que ele tem maior interesse, as temáticas que ele tem mais dificuldade, para separar um tempinho maior para essas áreas e tem também um tempinho para ele estudar as áreas que ele mais gosta, porque ele vai desenvolver um pouquinho mais de aptidão nessas áreas. E isso vai estimular este estudante a ter um gosto, né, pelo estudo e focar um pouquinho mais no Enem. Na internet tem uma série de simulados, inclusive as provas dos anos anteriores estão disponíveis para o estudante realizar essas atividades e sentir um pouquinho como é a prova do Enem. A prova do Enem é muito característica, ela tem um estilo, um perfil muito próprio. E isso é importante para que o estudante chegue no dia da prova e ele se sinta familiarizado. Além dos estudos na escola, o recomendado é reservar de 4 a 5 horas por dia de dedicação em casa. A gente recomenda sempre que o aluno estude em torno de 4 a 5 horas por dia fora do ambiente escolar. Porém, na rotina do aluno tem que sempre caber uma hora de atividade física por dia, no mínimo uma hora de atividade com a família. Dentro dessa hora de atividade com a família pode estar incluído o horário de jantar, o horário de almoço, porque a família é o pilar, ela é o suporte para o estudante, ela é o momento de diálogo. E a hora de atividade física é o momento do aluno extravasar a sua energia, recarregar, na verdade, a sua energia corporal mesmo e psicológica. Para quem vai enfrentar o turbilhão de perguntas, é importante manter a calma antes e durante a prova. Uma alimentação leve ajuda. Além disso, começar pelas questões mais fáceis ou pela redação, auxilia na concentração. Se o aluno tiver facilidade com a redação, ele tem que saber que ele tem uma hora para fazer essa redação. Se ele tiver um pouco mais de dificuldade com a área de redação, em torno de uma hora e meia. Ele tem que começar sempre pelas áreas que ele tem maior facilidade. Por quê? O Enem é corrigido pela teoria de resposta ao item, que mede a coerência dos seus acertos. Portanto, ele não pode perder tempo com respostas difíceis, com questões difíceis. Por quê? Ele vai medir, na verdade, a pontuação dele é baseada na coerência dos seus acertos. Então, no nivelamento das questões fáceis e médias que ele acertou e não no número de acertos. Por isso, a importância dele é organizar o tempo e sempre focar nas questões mais fáceis para ele não ficar preso em questões difíceis e ter que chutar no final da prova questões que ele poderia ter acertado. Os alunos Bruno e Luísa já estão se preparando para a prova e compartilham as dicas e a rotina de estudos para esse momento tão esperado. O que eu sempre achei muito bom foi pegar as aulas que eu tinha na semana e no dia dessas aulas específicas estudar a mesma matéria. Porque, por exemplo, se eu começasse o dia, numa segunda-feira, com uma aula de física, eu estudaria duas horas de física nesse dia, à tarde. Porque não só você consegue achar esse conhecimento na cabeça com mais facilidade, porque já está fresco na memória, quanto também já está direcionado, sabe? Você já começou o dia com aquela matéria, então continuar ele com a mesma é muito bom. Então, separar duas matérias por dia é pelo menos uma coisa muito legal. Fazer uma redação por semana também, para quem gosta mais, pode fazer mais vezes também, mas uma por semana já é ideal. E isso tudo já vai ajudando a naturalizar o conhecimento na cabeça, para na hora de chegar na prova você já poder fazer tudo direto, sabendo que você tem noção do que você está fazendo ali, sabe? Todo dia em casa eu reviso a matéria, foco mais em exercício mesmo, que é importante, e a matéria dada é matéria estudada, né? E daí a gente faz simulado. A escola, ela dá bastante simulado para fazer, então tem de domingo sempre. E ENEM eu acho muito importante fazer simulado, porque é resistência. Para mim, ENEM não é tão difícil a matéria. O que pega mais é a concentração, uma prova muito cansativa, tem muita leitura. Então, ficar aqui na sala de aula fazendo a prova de domingo dá esse treinamento, que eu acho que vai ser essencial no final do ano. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, começam a partir desta segunda-feira, dia 5, e vão até o dia 16 de junho. Para se inscrever, os estudantes que já concluíram o ensino médio ou estão no último ano, devem acessar o enem.inep.gov.br barra participante. Após entrar no site e na plataforma, o participante deve seguir as orientações. Ao final da inscrição, o participante deve indicar o estado e o município onde fará a prova e também pagar a taxa no valor de R$ 85,00. O gabarito da prova tem a previsão de ser divulgado no dia 24 de novembro e os resultados oficiais vão sair no dia 16 de janeiro de 2024.